Oi, crianças! Boa tarde! Como que vocês estão? Tudo bem? A ti está bem também, graças a Deus! Vamos começar a nossa aulinha? Cinco dedinhos nessa mão, outros cinco aqui estão. Vou juntar os dez dedinhos e fazer a oração. Obrigado, Deus, pela nossa escola, pelos nossos colegas, as professoras, as funcionárias, nossos pais. Amém! Uma boa tarde! Gente! Olha! Chamada! Vamos ver quem está aí bonitinho, assistindo as aulas que adicionaram. Já vi que as crianças, ó, estão todas fazendo atividades, com capricho, mandando foto, mandando áudio, ó. Estão todos de parabéns, viu? Alice! Tudo bem, gatinha? Estou adorando as suas atividades, viu? Beatriz! Está presente, Bia? Catarina! Está presente, gatinha? Tudo lindo, caprichado, mandando foto. Davi! Está presente, Davi? Está fazendo as atividades? João Lucas! Tudo bem, João? Estou gostando de ver as atividades. Gabriela! Tudo bem, Gabi? Manda foto para a tia. Manuela! Manu manda direto as fotos, manda áudio, né, Manu? Beijo! Marco Antônio! Marco Antônio, tá aí fazendo as atividades, firme e forte, né, gatão? Muito bem, crianças, ó! Vocês estão todos aqui, ó, no coração da tia. Muito bem! Vamos olhar aqui agora, crianças, o dia que nós estamos. Ontem foi 5, hoje é 6. 6 de maio. 6 de maio. Estamos no outono. Hoje o tempo está, continua nublado, né? Tem poucas, muitas nuvens e pouco sol hoje, né? Estamos no ano de 2020. Muito bem! Ontem foi terça, hoje é quarta e ainda estamos no outono. Vamos lembrar o que nós já estudamos nas nossas aulinhas anteriores? Então, vamos lá! Vamos lá! Nós vimos com a tia, a família do B, da baleia. Qual é o som do B? Então, vamos lembrar o que que forma? B com A, forma? Bá! B com E? Bê! B com I? Bí! B com O? Bô! B com U? Bú! Então, como que é a família do B? Bá! Bé! Bí! Bó! Bú! Muito bem! B de baleia! Depois nós vimos a família do C. C! Ontem nós vimos o C, do canário, né? Que o Rafa desenhou para a mamãe, ó! Canário! Olha lá! O C são só três irmãozinhos, né? O Cá, o Có e o Cu. Lembram? C com A, forma? Cá! C com O? Có! E o C com U? Cú! Cá, có, cu! Muito bem! Essa foi a famílinha que nós vimos ontem. Hoje nós vamos ver uma nova família. Qual é a letra que vem depois do C? Ó! A, B, C, D! Parabéns para quem falou D! Olha aqui! O Rafa hoje desenhou para a tia, quem sabe? Um dinossauro! Muito bem! Um dinossauro! Olha lá! Ele falou que é um dinossauro estiloso, porque está com óculos, né? Viu que legal? Então, hoje nós vamos ver a família do D! Mas primeiro a gente tem que saber o som do D! Ó! Vamos tentar falar com a tia? E aí a gente solta a família. D com A, DÁ. D com E, D. D com I, DI. D com O, DO. D com U, DU. DÁ, DÉ, DI, DÓ, DU. D maiúsculo e o D minúsculo. Viram a família do D minúsculo? DÁ, DÉ, DI, DÓ, DU. Agora, crianças, vamos pensar a palavra que começa assim, DÁ. Todo mundo pensando. DÁ. DÁ de quê? DÁ. DÁ. DÁ, DI. DÁ, DI. DÁ, DI. O nosso amigo DÁ, DI. Né, DÁ, DÁ? DÁ, DI. Começa com DÁ, crianças. Olha aqui. D com A, DÁ. D com A, DÁ. DÁ, DI. DÁ, VI. DÁ, VI. O que mais? DÁ, NONI. O que mais? DÁ, DO. O que mais? DÁ, NETI. O que mais? DÁ, DI que? DÁ, DI. DÁ, DI. DÁ, DI. Daniela, Daniel. Né? O que mais? O que mais? O que mais? Começa com DÁ. DÁ, DÁ, DÁ. DÁ de DÁ, me DÁ. Né? DÁ dinheiro aí. O que mais? DÁ, DÁ. DÁ, 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 DÁ Desenhar. O que mais? Começa assim, ó. Dê, dê, dê. Dedé, é um apelido, né? Muito bem, e assim, ó. Di, di, dinheiro, dinheiro, né? O que mais? Dia, estamos de dia, né? Dia, dia, dê, dê, né? Os trapalhões lá, o dê, 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 dê. O que mais? Começa assim, ó. Dê, dê, dinossauro. Vira a palavrinha, hein? Dinossauro. Começa com dê, ó. D, dê, i, di, dino, né? Dino, dinossauro. E agora com dô, dô, dô ou dô? Dora, dora aventureira, né? Dó, dó, dora. Dora Alice. Tem um nome, né? Dora Alice. O que mais? Dó, dô. Dó, dô flex. É um remédio que a tia toma sempre pra dor de cabeça. Dó flex. O que mais? Dó, dô. Dó, dormir, dormir, né? Agora vamos pensar assim, ó. Dú, du, duro, né? Dúro, dureza. Dú, du, du, que é o apelido de Eduardo, né? Dú, du. O que mais? Dú, dure pox, né? O que mais? Dú, du. Dú, du, de duro, dure pox, né? Nós já fizemos aí. Dú, du. Então essa foi a família do D que a tia ensinou hoje. O D com A forma dá. O D com E forma dê. O D com I forma di. O D com O forma do. E o D com U forma do. Muito bem. Vamos pegar a nossa folha? Pegar a nossa folha de hoje. Colocar o nome aqui em cima pra tia Onara, de canetinha, da cor que quiser, né? E depois nós vamos começar a cópia da família do D. Então nós vamos colocar o D maiúsculo e o D minúsculo. A gente começa assim. Mas há lápis, tá? Lápis de escrever, porque se a gente erra, a gente apaga. Canetinha não tem como apagar. Presta atenção para o lado do D, ó. Ó, a bolinha do D, ó. Fica pra esquerda, né? Presta atenção. Depois a gente vai fazer a família. D com A e vão lendo. Dá. D com E, D. D com I, DI. D com O, DO. D com U, DU. E faz a família minúscula. Dá, DÉ, DI, DÓ, DU. Então, ó, vocês vão copiar. A família maiúscula e minúscula, ó. Dá, DÉ, DI, DÓ, DU. Copiando. Vamos lá? D com A, Dá. D com E, D. D com I, DI. D com O, DO. D com U, DU. Dá, DÉ, DI, DÓ, DU. Som do D. D, 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 D. Depois que a gente copiar, nós vamos fazer as palavrinhas lá embaixo. Então, nós podemos escrever Davi. Olha o nome do Davi aqui, ó. Davi. Davi. Podemos escrever D com E, D com E, D, D com E, D, 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 D. Olha como é que escreve D, D. D com E, D, D com E, D, 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 D. E no D? Podemos escrever dia. Olha como é fácil escrever dia. D com I, D. D, A. O A está sozinho. D, A. D, A. Dia. Depois podemos escrever D, D, D. A D, D, Aventureira. Olha a D, D, D. Olha aí. D, 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 D. E o último. Vamos escrever Dudu? D, 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 D com U, D, D com U, D, 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 D. Copiando. Não tem minutinho para copiar. Davi, D, 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 D. Todo mundo copiando, bonitinho. Isso, tia. Agora, nós vamos tentar ler palavrinhas, hora da leitura. Vamos tentar ler com a tia algumas palavrinhas que nós já aprendemos, famílias que nós já vimos, né? Então, a tia vai deixar aqui para vocês irem copiando. Fala, tia, o que é mesmo para copiar? Aqui, ó. Davi, Dedé, Dia, Dora, Dudu. E a tia vai escrever palavrinhas para a gente tentar ler. Vamos lá? Então, a tia vai escrever aqui hoje, ó. Lembra que é de pedacinho que a gente lê. Esse pedacinho e depois esse. Tentam ler aí. Vamos ver quem vai saber. Quem será que conseguiu? O que está aqui? Que letra que é essa? B. B com A forma o quê? Bá. Que letra que é essa? B. E essa? A. B com A forma? Bá. Então, o que será que formou aqui? Bá. 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 Quem cuida do bebê, né? A babá. Bá. Bá. Vamos para outra palavrinha? Vamos ver quem vai lembrar dessa aqui de ontem, ó. O que será que a tia escreveu aqui? O que é que forma aqui? O que é que forma aqui? C com U. Cu. E o C com A? Cá. Então, o que é que formou? Cu. Cá. Cu. Cá. C com U. C. 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 Cá. 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 Vamos mais uma palavrinha? Agora uma de hoje, hein? Vamos ver quem vai saber essa de hoje. Da família que a tia acabou de ensinar. Vamos lá. O que é que está aqui, ó? O que é que forma aqui, ó? Que letra que é essa? D D Qual é o som do D? D D com o quê? E O que forma o D com E? D Qual é essa letra aqui? D Qual é o som dele? D com O D D com E D D com O D O que será que formou? Tenta ler aí, Patia Vamos ver quem vai conseguir D com E D D com O D Então vamos ler? D 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 Muito bem! Vamos mais uma palavrinha? Agora aqui, ó Ó, lê aqui primeiro, Patia Que letra que é essa? D E essa? A D com A forma D D D D com O D D D D D Dado De jogar, né? O dadinho D com A D D com O D D D D D D D D Dado Viram? Dado Que legal! Outra palavrinha agora, hein? Muito fácil! Não vou nem falar Vamos ver quem vai saber Muito fácil! Família de hoje D D com U D D D D D D O que formou? Dudu Eu acho que tem muita gente aí que conseguiu ler, hein? A tia acha, hein? D D D D D Muito bem! Pra quem acertou! Vamos pra última palavrinha Essa é bem grande Peguei uma palavra bem grande Então nós vamos de pedacinho nela Vamos ver quem tá espertão aí Essa é pra criança esperta Nossa tia, que tamanho de palavra Essa é pra criança esperta Vamos ver quem tá esperta Qual é essa letra aqui? Qual é essa letra aqui? Qual é o som dela? B B B B B B B E do A vogal? I B 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 Qual é a letra que é essa? C C Qual é o som do C? C C com U Forma? C Qual é essa letra aqui? D D com O O que é que forma o D com O que nós vimos hoje? D O que será que formou ou não? Tem que começar aqui de novo pra lembrar tudo Vamos de pedacinho? B C C D B 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 C B B D B 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 Pra quem acertou todas as palavrinhas de hoje Vou segurar um pouquinho Pra mamãe poder fazer uma pausa Pra tentar vocês lerem Pra mamãe ver, pro papai ver Quer copiar, copia Pra poder ficar esperto Vamos lá? Pode copiar na folha que vocês fizeram Isso aqui, ó Vira a folha e copia as palavrinhas Né? Que assim vocês vão ficar tudo esperto Pra tentar ler as palavrinhas Babá, cuca, dedo, dado, dudu, bicudo Parabéns, crianças Agora a tia vai falar qual é a tarefinha de hoje A tarefinha de hoje Vocês vão procurar nas revistas Palavras ou gravuras Pode ser palavras ou gravuras Quem achar palavra, cola palavra Quem achar gravura, cola gravura Que começa com D Então vocês vão procurar o que? Dado, dedo, dinossauro, dinheiro Né? E palavrinhas Podem achar palavras ou gravuras Tanto faz Tá bom? E vão colar numa folha pra tia Onara E colocar o nome de vocês Essa é a tarefinha de hoje Colar gravuras ou palavras Que começam com D D de dado Né? De dia, dinossauro, dinheiro, dudu, dadá, dedo, didi Certo? Muito bem Essa foi a nossa aulinha de hoje Da consoante D Da família silábica do D D de dinossauro Muito bom, crianças Até amanhã Beijo E daqui a pouquinho tem hora do conto Hoje tá, ó Legal a historinha Espero vocês Beijo Tchau